E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sou Diego, gente, seguinte, tá tendo o evento, ó, evento recompensa do barco, o evento barco dragão de 22 a 24, agora, né, 22 é hoje, aí ó, 22, vai até sábado, né, e sábado é o último dia, é, vamos lá então pra gente ver como é que é isso? Deixa eu entrar aqui, pronto, beleza, já tô aqui no game, pessoal, essa aqui é a telinha do evento, tá, torneio aquático, aqui é o jeito que ele, bem que eu acho que talvez eu consiga, aqui tá mostrando que eu já fiz 4 pontinhos, é que é isso aqui, ó, a gente clica aqui, quando você tem um de cada um desses itens aqui, você consegue clicar e ele vai subindo, aqui tá falando que se a gente juntar 90, a gente pega o prêmio final, que são 10 garcha coins, eu já tô adiantando pra vocês, dificilmente a gente chega lá, pra quem é free, né, agora quem é VIP, de repente consiga, aqui tá as opções, certo? Eu não tenho nada pra apoiar, então, por enquanto, tô aí na parada, o prêmio que eu tô é, nossa, eu tô com 20 de energia, ó isso, tem cara que já tá com muito mais do que eu, tem algumas missões que eu não fiz, eu vou fazer aqui agora com vocês, só pra vocês entenderem, tá? Aqui tá mostrando, ó, com 100 pontos eu vou receber isso, com 1000 pontos eu vou receber isso, aqui é a classificação, no caso a gente não tem nenhum, então, tipo, tá vendo? Sua própria mesmo não tem, então a gente tá bem abaixo aí. Aqui tem as missõezinhas que a gente tem, ó, também no BTI, quem esgacha 3x, comprar energia 3x, esse aqui eu não posso fazer porque eu sofri, então eu só posso comprar 2, já até comprei. É, zona safari, tá falando de usar 3x, eu também não tenho. Ah, e é difícil, porque, tipo, eu não tenho 3x guardado, eu tenho 1 e vou ganhar mais 1, precisaria de 3, né? Talvez eu consiga, porque, deixa eu só dar uma olhada aqui, se tá perto da gente ganhar 1 no patch de batalha. Acho que eu vou ganhar 1 no patch de batalha, não, eu vou ganhar cupom aqui, ó. Putz, aí a gente não vai nem conseguir fazer a diária. É complicado, complicado porque eu gastei a minha energia, no caso eu gastei meu chique de safari, eu não vou ter o suficiente pra mim fazer aquilo ali. Olha só, só tem missãozinha ruim, ó, veio uma boa. Eu não vou ter o suficiente pra fazer lá, mas paciência, é assim mesmo. Bora lá, então? Tá, eu acho que o da arena eu posso fazer, né? A arena faz parte também, não faz? Deixa eu ver. Acho que a arena faz. Energia, safari, captura, isso aqui dá pra fazer? Dá a arena 3x. Tá, vamos fazer o de arena então? Vou botar aqui esse cara aqui. Faragonda. Ixi, tem um vitinho ali. Ih, caraca, isso aqui vai dar ruim. Nossa, sacou demais, tá? Pera aí, deixa eu pôr o vangoz aqui. Aparentemente o time dele é só esse vitinho, né? É, o time dele é o vitinho. Tá, vamos pôr aqui o suikane. Vou dar um bolhas. Também que eu dei bolhas. Se eu tivesse usado o counter, não ia dar em nada. Tá, agora o counter... Não, mas ele causa pouco dano em mim. Nossa, não matou. Caraca. Acho que ele é o mais forte do time dele. Eu acho, hein? Nossa, outro shiny. É isso, mano. Eita. Esse aqui arrancou mais, hein? Será que eu consigo causar algum dano com o tiramentar? Eu vou triturar, vai. Nossa, arranquei nada dele. Eita. Caraca, o cara deixou o ataque de cura dele, mano. Deixa eu ver se eu vou usar isso aqui e já... Dá um thunder nele e descarga, né? Eita. Aqui, ó. Ele morre. A gente viu, né? Água e voador. Lucario. Nossa, Lucario. Tancou legal, hein? Vai ter três ataques pra matar ele, hein? Bom, pelo menos eu vou matar, né? Porque eu acho que a última vez que eu enfrentei esse cara, eu perdi. Não tô muito bem lembrado. Os dados dele é só de enfeite, ó. Vou botar no level. Não, ele tá um padinho, hein? Porque ele tá, tipo, parecido com o meu. Ó, o Swick and D. Nossa, o Swick and D tá bravo. Eita, caraca! O meu ficou só com um de HP, vocês viram aqui? Ó lá. Vamos ver se eu consigo dar um thunder. Não, não deu, não. Tá, vamos ver se eu mato ele no reflexo. Ih, já morreu. Ih, caraca. Nós estamos ferrados aqui, hein? Será que a gente consegue errar desse cara? É, pelo menos o dano do meu tá bom, né? Ainda mais que eu tirei a defesa. É, mas o meu PP tá indo pro caraca, velho. Nossa. Mais um eu ganho. Nossa, fiquei só a tintinha. Cara, o cara tá forte, viu? O cara tá forte. Aí, ó. Tá vendo, ó? Bolinho de arroz. É isso aqui que eu preciso, ó. Só que eu vou juntar os três. Pera aí. E, pessoal, ó. Consegui. Fiz as três batalhas, tá? Então, eu acho que eu ganhei o máximo ali. Pelo menos de bolinho de arroz que dá pra ganhar. Vamos ver se aqui vai contabilizar assim. É, aí, ó. Peguei os máximos. Eu tô com essa gotinha. Essa gotinha aqui, a gente usa pra apostar nos barquinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Competição de barco. Aí tá aqui, ó. Sua contribuição. Aí eu vou vir aqui, coloco o máximo. Pronto. Apoiando. Eu, se eu não me engano, eu apoiei aqui em cima. Eu apoiei uma baleia. Agora eu não lembro qual que é, mas... Falou de contribuição 50. Eu acho que eu tô apoiando esse aqui. Eu acho. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Agora, sobre... Sobre o... Essa daqui, ó. Que é o evento que é o principal mesmo. Nossa. Deixa eu ver aqui. Que é o pacote limitado. Nossa. Esse aqui não. Esse aqui é só pagando. Não, eu quero mudar a tela aqui. Ah, tá. Eu tava na tela errada. É essa daqui, ó. Sobre esse aqui, é o seguinte, pessoal. Por exemplo, tá vendo? O material selecionado. Aí, aqui, tá falando que eu tô faltando um negocinho desse. Onde a gente consegue isso aqui, ó. Que é aleatório. Quando eu clicar pra abrir, pode ser que vem, pode ser que não vem. Ah, esse aqui nem é aleatório não. Esse aqui, esse aqui, posso escolher. Coisa boa, tá. Então, eu posso pegar um feijãozinho e um desse. Vamos lá. Um feijãozinho e um desse. Cadê um? Feijãozinho. Feijãozinho. Isso aqui. Pronto. Aí, a gente vem aqui, ó. Tá vendo, ó. Foi mais 10 de diamante. E aí, subiu pra 5 pontinhos. Por isso que eu falei pra vocês que é impossível chegar aqui, ó. Com esse farm que a gente tem, provavelmente a gente não vai conseguir. Mas os prêmios é da hora. A gente ainda consegue alguma coisa, só não aqueles prêmios lá, né. Por exemplo, aqui tá mostrando, ó. Vai ganhar 30 cupons desse. Os primeiros aqui, ó. O primeiro lugar vai ganhar 1.500. Já dá um Pokémon. É. SSS. 750 já dá um Pokémon muito bom também. 500 já dá um Pokémon bom. E do jeito que eu tô aqui agora, eu tô pra ganhar 30. É, muito pouco, eu sei. Mas pelo menos a gente vai ganhar alguma coisinha, né. Aí, esses títulos ali que vocês ganham, vocês vão vir aqui, ó. Depois que ganhar, né. Isso é quando terminar o evento. Vocês vão vir aqui na lojinha e trocar, ó. Aqui é a loja. Vem aqui, ó. Loja de gacha. Aqueles cupons lá viram isso aqui. Por aqui vocês conseguem ver, ó. O Mark Shadowzinho desse aqui, por exemplo, ó. Muito bravo. Na Granadel também é bravo. A flauta de deixar China, vocês também podem estar trocando aqui. Então, esses eventos são bons por causa disso, né. Eles já dá uma moralzinha aí pra galera. Aí, quem quiser saber quais são as missões que tem que fazer, pessoal. É só vocês virem aqui, ó. Tá vendo? Aqui mostra tudo o que vocês têm que fazer. Só que tem coisa que quem é free to play não vai conseguir. Por exemplo, aqui. Três vezes energia não dá, que a gente só compra duas. Jogar três gachas não dá, que a gente só ganha dois por dia. A não ser que eu queira gastar os gachas que eu tenho. Só pra pegar esse aqui. Mas eu acho que não tô afim, não. Safari Zone. Eu ainda vou entrar, mas é três vezes. Eu não vou ter. Este captura aqui é de boa. Eu posso fazer. Liga Pokémon também tem como. Um batalha entre fervor ou tem como. Esse plástico e estratégia eu acho que ninguém tem leva ainda pra fazer. É isso, pessoal. Já teve esse evento outras vezes. Ah, aqui. Dá pra vocês ter uma noção de coisa que pode ser feita pra ganhar os itens. Tá vendo? Aqui só pra vocês ter uma noção. Dá pra estar fazendo. É isso aí. Mas é isso, pessoal. O evento tá aí. Eu tava esperando aquele outro evento. Que é aquele que eu falei pra vocês que comprar moedinha e tal. Eu acho que eles vão esperar acabar esse evento aqui no sétimo dia, ó. Pra eles poder liberar outro. Mas enquanto isso eu tô juntando. Eu já tô com 13k aqui. E vou esperar pra mim gastar isso tudo no dia que vem o evento lá. Pra gente comprar isso aqui, ó. Se eu não me engano, a gente consegue comprar até três vezes. Se eu não me engano. E ó. Esse gache aqui mais barato. Até três vezes. Mas é isso, meus queridos. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo. Se deixa eu ver. Eu vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.